Aqui vemos algo muito interessante, um paralítico ao lado de águas que curam. Esse homem está ali, irmão, tão perto da cura e tão longe de ser curado. Às vezes, nós estamos tão perto da nossa bênção, tão perto da nossa saída, tão perto daquilo que Deus quer fazer, mas tão longe ao mesmo tempo. Por quê? Não adianta só estar perto dEle, precisamos tirar os impedimentos para tê-Lo na nossa vida. Tem muita gente perto daquele que cura, mas não é curado. Não adianta só estarmos perto, nós temos que reconhecê-Lo, temos que senti-Lo, temos que entender que Ele é muito mais do que apenas estar perto de nós, mas Ele quer fazer algo muito maior do que isso, quer habitar, quer operar, quer falar conosco. Porque o que Ele mais quer não é curar somente. O que Ele mais quer não é se manifestar em uma vida com algum milagre somente. O que Ele quer é aparecer para nós, entrar em nós, morar em nós, habitar em nós, ter comunhão conosco, falar conosco, dirigir nossa vida, nos conduzir, vitória e triunfo. Versículo 14 diz assim, Mais tarde Jesus o encontrou no templo. No templo. Está no templo sem agradecimento. Está no templo sem temor. Está no templo sem reconhecer quem é Deus. Está no templo sem honrar ao Senhor do templo. Está no templo, mas não tem gratidão. Irmãos, nós queremos, muitas vezes, usufruir das coisas que estão ao redor de Deus. Mas não queremos mergulhar em Deus. Estar no templo sem uma grande experiência com Jesus Cristo, falta tudo. Falta a presença de Jesus Cristo. Que não só marca a nossa vida, que não só entra na nossa vida, mas quer fazer morada, habitar e nos dar cada dia mais uma vida de ascensão na sua presença, de crescimento, de multiplicação, de valores espirituais da nossa vida. Em nome de Jesus, hoje, vai ter libertação, tem enfermidades que vão ter que cair por terra. Em nome de Jesus, vai ter que deixar você hoje. A tua vida hoje. Você não está aqui brincando. Eu não creio que você veio aqui apenas para cantar, louvar. É bom sentir um pouquinho e se arrepiou. Não, você quer mais. Você vai sair daqui curado, liberto. Coisas que estão travadas na tua vida, coisas que estão limitando você, vão cair por terra na tua alma, no teu espírito. Hoje é dia de libertação. Aleluia! Independente da tua condição, crie expectativa na sua vida para possibilidades. Entenda uma coisa, a vida de fé é de fé em fé, de glória em glória, fé em fé, glória em glória, são degraus em degraus em degraus. É uma coisa gradativa, crescente. Amém? Então, não importa a tua condição, é importante que você vá chegar lá, é crer em possibilidades. Eu não tenho condição, eu não posso isso, mas o Senhor pode. Ele vai fazer, Ele está comigo. Pare de esperar em outro, te levar onde você mesmo pode ir por si próprio. Amém? Deus te torna capaz. Amém? Deus vai te conduzir. Deus vai te dar forças para caminhar até lá. Deus vai dar a condição para chegar. Mas Deus não pode botar dentro de você o querer chegar. Pare de depender de outros, de sistemas, de pessoas, de qualquer coisa. E creia que você já pode ir aonde você tem que chegar. E o Senhor vai te conduzir nessa vitória. Aleluia! se Deus te deu uma palavra, vá em frente, meu irmão. Ah, mas é a minha condição, não importa a tua condição, vá em frente, vá em frente, vá em frente. Quebre hoje a tua limitação para receber bênçãos ilimitadas. quebre hoje a tua limitação para receber boas novas ilimitadas. Qual é a limitação? Qual é a situação que te prende? O que que tem atrapalhado você de alcançar, de ver o que Deus quer, o que Deus tem para a sua vida? Essa noite, em nome de Jesus, tem uma libertação na tua alma, no teu espírito e até no teu corpo. Crenha! Quebre a tua limitação hoje. Quando o diabo disser para você ou a tua carne disser para você, você não pode. Olha aqui, você é limitado, você vai dizer a minha limitação vai ficar para trás, eu vou em frente porque eu posso, tudo posso daquele que me fortalece, eu posso porque a palavra de Deus veio ao meu alcance, eu posso porque Ele diz que eu posso e que eu vou chegar lá. e que eu vou chegar lá.